Olá pessoal, estou aqui com o professor Paulo Cesar Maia, ele que é coordenador do curso de Engenharia de Produção. Professor Paulo, vamos conversar um pouquinho sobre o curso de Engenharia de Produção da Faculdade CESURG. Para quem tem interesse e deseja fazer esse curso, quais são as disciplinas que são ministradas, o que esse aluno vai estar aprendendo ao longo desses cinco anos. Nós sabemos que o curso começa com algumas disciplinas básicas, ele vai ter Química, ele vai ter Física e Cálculo, a Matemática, que é para dar base de toda a Engenharia. Já no primeiro semestre, ele tem também Ciência e Tecnologia dos Materiais, ele tem Computação e Algoritmos, a parte de Automação já trabalha com Sensores. E depois começam especificamente as disciplinas de Engenharia de Produção. O que ele vai estudar? O que o Engenheiro de Produção vai ter aí pela frente? Eu costumo colocar sempre para os alunos e para os candidatos a vestibular o seguinte, o curso de Engenharia de Produção, ele é um curso, para mim, maravilhoso. Por quê? Porque ele dá as disciplinas básicas das engenharias, como o nosso diretor Leandro colocou, só que ele dá também outras disciplinas que permitem ao engenheiro uma visão sistêmica, Leandro, da organização. Então, aquele engenheiro que tem como objetivo de vida fazer um curso de Engenharia e ele quiser ter uma complexidade de conhecimento organizacional, tendo conhecimento nas várias disciplinas que tem de conhecimento que são necessárias dentro de uma organização, ele com certeza vai se encontrar, Leandro, com o curso de Engenharia de Produção. Por quê? Porque além dessas disciplinas básicas das engenharias que o Leandro falou, ele vai ter gerenciamento de projeto, ele vai ter gestão de ciclo devido ao produto, ou em algumas faculdades chama-se desenvolvimento de produto, ele vai ter gestão da qualidade e produtividade, ele vai ter processos de produção, onde ele vai trabalhar padronização, melhoria contínua, análise de processo, ele vai ter ergonomia, saúde, segurança, meio ambiente, Leandro, e ele vai ter também disciplinas que vão permitir que ele conheça não só a fábrica, Leandro, mas ele conheça também a parte de administração da fábrica, que seria o planejamento e controle da produção. E dentro de todas essas disciplinas, além dessas da engenharia que falou, vão permitir a ele ter um verdadeiro arsenal de conhecimento para trabalhar o que as empresas precisam hoje, eficiência. Então pessoal, um pouquinho aí das disciplinas, da matriz do nosso curso de Engenharia de Produção aqui na Faculdade Sesúrg, todas as disciplinas têm aplicabilidade no mercado de trabalho, são pensadas e são trabalhadas para que o aluno já consiga aplicar esse conhecimento. Você não vai ter aqui disciplinas que não fazem sentido na sua formação. Além dessas que eu falei no primeiro semestre, ainda tem, já no primeiro semestre, o aluno vai estar trabalhando aí com desenho, desenho técnico 2D e 3D, vai estar fazendo projetos para impressão 3D, vai ter nos primeiros semestres também a parte de resistência dos materiais, e depois todo esse leque de disciplinas que o professor Paulo aí comentou com vocês. Se você tem interesse em saber mais sobre o curso de Engenharia de Produção, acesse o link que está aqui abaixo e confira essa entrevista na Índica. Muito obrigado!